Oi meus amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Thalinda Márcia, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal A pessoa apareceu bem trá, né? Eu vou testar um goleazinho pra dar uma diferenciada pra vocês Eu vou responder aquele vídeo, o último vídeo que eu mandei vocês fazer perguntinhas pra mim nos comentários Que eu ia estar lendo e respondendo vocês, mas eu não tenho algumas dúvidas Então vamos lá, eu peguei já um telefone aqui Aí eu vou ler as perguntinhas e vou responder pra vocês, então vamos lá Então meu amor, vamos lá Primeira perguntinha é da Rafaela Mendes Ela falou, amei o seu vlog, de qual cidade que você é? Gente, eu sou do Rio de Janeiro, né? Algumas pessoas até falaram nos últimos vídeos, nem do meu sotaque de carioca Mas eu não acho que eu tenho muito sotaque não, gente Próxima perguntinha foi da Maris Araújo, alguma coisa assim Ela falou assim, faz um vídeo com a sua avó Vocês gostaram muito dela, né? Eu vi nos comentários Porque o último vídeo que eu mandei vocês deixar perguntinhas foi um vídeo com ela E vocês gostaram bastante Aí, acho que é a Paula Poderosa Não é perguntinha Olá, lindona Alguma vez você já pensou em desistir do seu canal? Ainda mais no começo, que é meio difícil? Cara, a gente fala, a gente pensa toda hora Porque, tipo, quando a gente começa por baixo, é muito difícil mesmo, entendeu? Às vezes a gente fica desanimada É mal chato Mas pra gente ter algum resultado, né? E dá certo, a gente tem que persistir e correr atrás, né? Próxima perguntinha É Tainara Baltar Essa é a minha prima Gostando muito dos seus vídeos Quem se incentivou a criar o seu canal? Gente, eu desde pequenininha Tipo, eu sei de mais nova, quer dizer, pequenininha não Desde os meus 15 e 14 anos Eu sempre quis ser blogueirinha, sabe? No YouTube mesmo Sempre quis Mas eu sempre tive vergonha de começar Eu sempre tive muita vergonha De depois, quando eu comecei Caraca, eu falei assim, porque eu não comecei antes Porque se eu começasse antes Poxa E, tipo, é muita coisa Ai, eu acho que Eloísa é luz Por que você não posta dois vídeos por semana? Tipo, é porque às vezes eu fico sem ideia do que fazer pra vocês, entendeu? Tipo, assim, um vídeo Eu fico, tipo, assim Que vídeo que eu faço e tal Eu fico sem ideias, entendeu? Ah, é por isso que às vezes eu falo É pra vocês me ajudarem com ideias De um próximo vídeo pra me trazer no canal Quando eu falo isso Eu sempre falo nos comentários, entendeu? É pra vocês deixarem o vídeo pra me fazer Que é legal e tal Próxima pergunta Priscila Rousseau A parte melhor é saborear essa delícia, né? Aí ela falou Muito sucesso do blogueirinha Muito obrigada, tá bom? Aí ela falou assim Qual o seu objetivo aqui no YouTube? Meu objetivo, né? Primeiro é realizar o meu sonho Que eu falei pra vocês Que é um sonho muito grande meu, né? Ficar nessa plataforma e tal Crescer nessa plataforma Mas pra isso acontecer Eu tenho que correr atrás Não posso desistir Não posso me abalar Por qualquer crítica, né? E é isso Meu objetivo é esse Crescente, entendeu? Eu progredi também E é isso Próxima perguntinha Nossa, você manda muito bem nos doces Parabéns Minha pergunta é Quantos anos você tem? Gente, eu tenho essa cara aí de velha Mas eu tenho 17 anos apenas Eu sou novinha Eu sou 27, tá? Eu vou fazer 18 Semana que vem Aí vocês vão estar ligados aí Que eu vou fazer vídeo pra vocês Próximo vídeo será sobre isso Contando pra vocês Algumas coisinhas E respondendo essa pergunta Eu tenho 17 anos Laura Raia Que maravilhosa esse pavê Maravilhoso esse pavê Pode fazer pra vender Por que você não faz doces para vender? Tipo Eu aprendo que faz esses doces Escolhendo com a minha mãe E eu não pretendo vender, não Eu faço o volume aqui de casa A gente come tudo No dia seguinte Não tem mais nada E assim vai Dandar a luz Olha Você como iniciante Nessa plataforma Está nota mil Muito obrigada Nossa Fiquei até feliz Depois desse comentário Aí ela perguntou Quantos anos que eu tinha Eu falei Já respondi vocês Já tenho 17 Amanda Pilar Faz um vídeo com a sua avó Ela é muito fofa Deve ser muito gente boa Com certeza Minha mãe é muito fofa E muito gente boa Todo mundo gosta dela Meus amigos assim Proximos a mim Todo mundo gosta muito da minha avó Letícia Andrade Que delícia Adoro fazer Fazer muito bom né amiga É Marta Ficou muito legal Esse seu vídeo Você transmite Uma boa energia Com o seu carisma Continua assim Que você vai longe Ela falou assim Muitas pessoas Depois da fama muda Mas sucesso pra você Muito obrigada Lourdes Maria Faz um vídeo Da sua rotina Do dia a dia Pra gente Pode deixar gente Que eu não vou assinar mais Eu vou trazer muitos vídeos Pra vocês legais Porque né A gente tem que postar vídeo É Deixa eu ver Rosa Luísa Não é uma pergunta É só um elogio Cada vídeo que você faz Você tá mais linda Sucesso Muito obrigada Gata Você também é muito linda Vamos lá Rosa Luísa É O que? Não Você tem que me perder Me perder aqui É Úrsula Serqueira Alguma coisa assim Seu futuro Vai longe Jesus te abençoe Igualmente Que Deus possa te abençoar Grandemente Muito obrigada Deixa eu ver Qual o seu nome No Instagram Deixa na descrição Do vídeo Pra gente acompanhar lá O meu nome No Instagram É Thaydamaso017 Vou deixar na descrição Do vídeo Pra gente ver lá Me seguir no meu Instagram E me acompanhar Não apareço muito lá A gente vai Tem que aparecer Naqueles stories Lá Mostrar o meu dia a dia Porque lá A gente aparece Mais do que Aqui no YouTube Então tem que aprender A ir pra lá Deixa eu ver Sandra Morim Você já recebeu Alguma crítica Ou melhor Você já se abalou Com algum comentário Agora no começo Gente Já sim Me abalei Porque tipo Tem comentários Que são Constitutivos Que tipo É pra você Melhorar E tal E tem aqueles comentários Que é pra ferrar Com a tua vida Que muita gente Na base nessa plataforma Eu acompanho Muitas outras Influências E nossa É muito difícil É muito difícil Mesmo Gente Porque a gente Vai receber Crítica A gente vai receber Várias coisas Entendeu A gente tem que estar Pronto E não pode Saber lá Gente Não pode Eu Estou começando agora Eu tenho até poucos Vídeos no meu canal E tipo Algumas pessoas Já tipo assim Criticaram e tal Tipo assim Ah gente Por coisas bobas Sabe E é como o começo Que eu aprendendo Entendeu A gente vai Tipo assim Aprendendo aos poucos As coisas Entendeu Mas eu não me abalo mais não Gente Próxima perguntinha É de Pai Nara Santos Amando seus vídeos Conta um pouco Pra gente Sobre você E como tudo começou E o seu sonho De ser blogueira Gente Como tá falando Com vocês Desde os meus 14 13 anos 15 Assim Sempre tive Eu tenho muito grande De ser Digital E eu tive Né Polina e tal Quem me conhece Um tempo Que há um tempo Já Fizem que tinha alguém Morando Que eu tô aqui Na minha baranda É Sabe Que eu sempre falei Mas eu sempre tive Muita vergonha A gente Tive muita vergonha Porque tipo assim Sei lá Parecia que eu sentar Que eu tava sentada Esperando alguém aparecer Que ia me ajudar E não Gente Eu fiquei esperando Esse tempo todo Alguém Né Com a minha Ajudar Tipo assim Alguém Fazer parte dos meus vídeos E tal E não Apareceu ninguém E Deus me provou Botando pessoas Que trabalhavam nessa plataforma No Youtube Entendeu E tipo Eu fico esperando Alguém surgir do nada Entendeu Sendo que não apareceu E tipo assim Deus falou Que ele falou assim Você tem que começar Você começa E eu faço Por onde Entendeu E tipo Um conselho que eu dou Pra vocês Que querem Ficar nessa plataforma Querem fazer um canal Pra vocês No Youtube É o que Gente Comece Porque você tem que Apenas começar Não ir É tipo assim Muitos outros Em frente Se falar Você tem que começar Não pode ter vergonha Gente Não pode A gente tem que começar A gente tem que começar É o primeiro passo Entendeu A gente começa Do baixo Pra cê Então A gente tem que começar Vou Precurar aqui Meus comentários E vou ler pra vocês Gente Próxima perguntinha Da Bruna Essa comida Me deu água na boca Realmente A gente tava esperando A gente foi mostrar Essa dia Três horas da tarde A gente tava cheia de fome E o cheirinho Delasinha subindo E a gente ficou no cômodo Imagina Como você deve ter ficado Aí ela falou Sem dúvida A sua avó mora No mesmo quintal Muitas pessoas Se confundiram Com isso Porque eu Simplesmente Saí De cenário E fui na minha avó E filmei ela Mas não Gente Ela mora debaixo Da minha casa Ela mora aqui embaixo Ela mora em cima Ela mora embaixo Aí eu fui lá Meu chogazinho Ela Vou procurar aqui Mais um comentário Aí Dandara Não sei o que Faz mais um vídeo Com a sua avó Pode deixar Que ela vai aparecer Sim aqui Eu vi que vocês Gostaram muito dela Aí Deixa eu ver Aqui o bebê Gostou com sede Já falei pra caraca Com vocês Vou finalizar o vídeo Ali todas as perguntinhas Só tenho um negocinho Pra falar antes Porque já tá escurecendo Sabe Então vou ter que finalizar o vídeo Mas eu vou botar um papo em Com vocês bem rápido Bem rápido Prometo Então fique mais um pouquinho aí Gente Tipo assim A maioria dos comentários Que tinha Era a gente falando Qual o conselho que você dá Pra quem quer começar no YouTube E tem vergonha Gente O conselho que eu te dou Se você não fazer Ninguém ia fazer com você Só te falo isso Tipo assim Tipo assim Eu graças a Deus Eu tenho muito Ajuda a minha mãe A minha mãe me ajuda bastante A minha mãe me ajuda bastante A minha mãe me apoia É Minha mãe me ajuda A minha mãe fala Tayane Você não vai gravar não Ela começa bastante comigo Fala Ah você vai desistir assim Não é assim Você tem que recorrer A tela do teu sonho E minha mãe me ajuda Pra caraca Eu sou muito grata a Deus Por ter ela na minha vida Porque primeiramente Ela é minha mãe E minha amiga também Então ela é tipo assim Me apoia bastante Entendeu Me ajuda bastante Entendeu E se você quer Ser um dia blogueira Então me me fala Comece Comece Às vezes eu sumo Dessa plataforma Porque tipo Fico sem ideia Do prazer Fico com vergonha Fico desanimada Gente no começo O que mais tem É a gente ficar desanimada Eu vou falando Por experiência Fico muito desanimada Com algumas coisas Sabe Sei lá Tem coisas que me desanimam Legal Tipo assim Não é Um negócio de crítica não É porque eu fico desanimada Entendeu Mas eu não posso desanimar Porque se eu quero Uma coisa Eu tenho que correr atrás disso Então eu não posso desanimar Como eu disse Eu tenho 17 anos É 17 anos Eu tenho um completo Dezoito aninhos E vou trazer vídeo Pra vocês Então vocês têm que ficar Ligado aqui no meu canal Pra vocês verem Só um monte de vídeo Acho que vou trazer pra vocês Tô brincando Tá? Tô muito errada A gente vai ver Só vocês ficarem Acompanhando aí Então gente Eu respondi algumas perguntinhas De vocês Espero que vocês tenham gostado E eu vou finalizar o vídeo Por aqui Porque tá esquecendo já E é isso meus amores Tchau